A pena de prisão não é mais aplicada para punir o crime de porte de drogas para consumo próprio. Esse é um entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde a edição da nova lei antidrogas. O que será que a população pensa sobre quem é condenado por crime de porte de droga para consumo próprio? A pessoa deve ser presa por isso? Ela devia, tipo assim, passar por tratamento. Ser presa não vai adiantar nada. Eu acho que não deve ser preso, não. Eu acho que quem tem que ser preso é o traficante. E isso é difícil porque os traficantes estão aí nas grandes mansões, nas grandes coberturas, onde a polícia não chega, né? Se for um ato, assim, criminoso, ela tem que ser presa. O assunto pode ou não dividir a opinião popular. Mas é importante saber que a pena de prisão não é aplicada para punir o crime de porte de drogas para consumo próprio. Isso aconteceu quando a lei antidrogas passou a valer em 2006, revogando artigos da lei anterior, a 6.368 de 1976, mudando a pena de detenção de seis meses a dois anos por penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade e tratamento. Este advogado criminalista explica que o porte de drogas para o consumo próprio não deixou de ser crime. A mudança só foi com relação às penas. O procedimento é até um pouco mais simples. Hoje vai para os juizados especiais criminais e nos juizados especiais criminais é feita uma transação penal. Se não foi feita uma transação penal, passa todo o procedimento e, ao final, se chegar à condenação pelo porte de drogas por consumo próprio, ao invés de se aplicar uma pena privativa de liberdade, o juiz vai optar por advertência, prestação de serviços à comunidade ou comparecimento em palestras que indicam o efeito das drogas. O entendimento também é aplicado em julgamentos de casos que chegam no Superior Tribunal de Justiça. 54 acórdãos sobre o tema estão disponíveis no Pesquisa Pronta, ferramenta online do STJ, criada para facilitar o trabalho de quem deseja conhecer as decisões dos ministros. 55 acórdãos sobre o trabalho de quem deseja conhecer as decisões dos ministros.